Foi inaugurado hoje em Belém, no Pará, a revitalização do mercado de peixe do Vero Piso. A obra faz parte do PAC Cidades Históricas. O mercado, com estrutura de ferro, foi inaugurado em 1901 e tornou-se o principal cartão postal da cidade. As obras começaram em 2010 e foram realizadas em duas etapas, para não atrapalhar o trabalho dos lojistas. Também hoje foram entregues na capital do Pará as obras da Igreja do Carmo, da Capela da Ordem Terceira e da Pequena Capela da Adoração.